Daquele sofázinho de derrenares É você pegar aqui No parceiro, enfim, mas não tem a gente Muito obrigado por outro vídeo, tá aqui o Ronald Top Quase uma missão impossível Fazer amor com seus pais Então, a pessoa se rola E vai, diminuindo em restaurante A sua mãe, ela gosta tanto de Arnaldinho Você é um pai, virou meu parceiro de baralho Filhos não sabem o quanto a gente afrontou Daquele sofázinho de dano Imagina se ele falasse, vinha Daquelas nossas noites de amor Ser outro combinado era só ver o que O sofázinho de dano Imagina se ele falasse, vinha Daquelas nossas noites de amor Se ela não vai virada, ela só viu o fim Que choque é esse? Se Arnaldinho lembrou Tem que respeitar esse choque, meu garoto Quando é prefeita, Marinho Zé Alberto E faze uma missão impossível Fazer amor com seus pais em casa E a pessoa se rola o padre De mim não me assombra nada A sua mãe, ela gosta tanto de mim O seu pai, virou meu parceiro de baralho Ele não sabe o quanto a gente afrontou Daquele sofázinho de dano Imagina se ele falasse, nega Daquelas nossas noites de amor Se eu lembro combinado era só ver o que O seu pai, virou meu parceiro de dano O seu pai, virou meu parceiro de dano Imagina se ele falasse, nega Daquelas nossas noites de amor Se eu lembro combinado era só ver o que O seu pai, virou meu parceiro de dano Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudades Eu vou pedir essa maturidade E o seu pai, virou meu parceiro de dano Se ela te uner daquela morrinha Perdão, perdão Bebe meu parceiro de dano Tá achando que eu não tô nem aí Sabe por que mudei o meu jeito de agir Tô vendo a diferença, né? Mas é porque eu não vejo o seu bem Eu nem me clavo quando eu venho, você vai sair Pra onde vai qualquer coisa nem aí Acha que eu tô de copo, eu tô nem aí E você faz parte do meu parceiro de dano E a paixão da obra, eu não sei E você ainda estar aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudades Eu vou pedir essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Eu aprendi que pra te bringer Te prender Obrigado.